Oi galerinha, hoje a gente veio participar do desfile E vai ser do Bolsonaro do Brasil, vai ser muito legal galerinha Eu não sei se o desfile da carreata para Bolsonaro vai passar aqui E vai ser assim, deixa eu fazer essa galerinha Vai, mas é o desfile das escolas 7 de setembro, olha ela marchando gente Então vai passar por aqui, da escola dela também vai passar por aqui E se passar por aqui a gente vai gravar tudo para vocês né filha E estamos esperando o pai chegar né, vamos ver Enquanto isso o pessoal vai deixando o que? Vou lá e pegar, eu vou fazer uma brincadeira E dia assim, eu vou mostrar tudo para vocês galerinha Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês Olha gente, vocês não podem pisar na linha, vocês podem pisar aqui, tá bom? Olha lá Pronto, agora vamos lá, eu vou esperar, eu vou aguardar Dá uma pausa e aí quando começar o desfile a gente mostra tudo, não é filha? Tá bom, dá certo? Deixa a gente até o cabelo Depois eu bato galinha 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 E aí a gente vai mostrar tudo para vocês, né galerinha? É, agora eu vou mostrar a brincadeira E aí o pessoal vai gravar Não dói E aí o ônibus Mais um carro pequeno Comprados com recursos próprios municipais Um presente do prefeito Travara com a classe escolar do nosso município Cinco ônibus Hoje entregue quatro, Zair Gomes Mais de breve chega mais um Né Jair? Né Quem destina para a gente a escola municipal O professor Antônio Gomes Aragão Acompanhada da banda marcial Otacílio Moreira A escola municipal, o professor Otônio Aragão, Gomes Aragão, fica localizada lá no bairro Rio Verde, número 106, tendo como gestora Sueli Aulinda Esteva e o secretário Luciano das Neves Araújo. Professores de ensino fundamental, alunos iniciais, Maria José Francisco de Moraes, Celina Silva, Maria Aparecida Cavalcante, Diana Guedes Bezerra, Ana Calma Marques Queiroz, Robson Lopes e Carvalho. Professores de ensino fundamental, anos finais, Alcimário de Lima Silva, Meiriliane de Melo Leite, Sebastião José da Silva Neto, Mayara Batista, Manuela de Farias, Leitosa, Jonas Severino Filho, Julio César Cordeiro de Farias, César Freire Tavares da Silva e João Quirino de Farias. A banda marcial da escola recebe o nome da banda marcial Otacílio Moraes da Silva, reformada por alunos da escola, tendo como instrutor Júlio Jacinto da Silva Neto. E o tema da escola é a escritora Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1910. Jornalista e escritora, que iniciou aos 17 anos escrevendo para o jornal O Ceará. Consagrou-se como escritora com a obra O 15. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. E ganhou diversos prêmios, como o prêmio do Jardim de Literatura infantil em 1970, o prêmio da fundação Caçaranha com a obra O 15, cujo título requeram-se a grande série de 1913. A escritora também ganhou o prêmio com marões e camões. O maior da honraria dada aos escritores da rica portuguesa em 1993. A Academia Brasileira esclareceu em sua revidência no Rio de Janeiro em decorrência de uma tarde cardíaca no dia 4 de novembro de 2003. As características de suas obras. As principais características apresentadas de suas obras eram a crítica à credibilidade social, o caráter regionalista e o estrago alto de hogar. Na Revolução Literária Brasileira tivemos a Semana de Arte Moderna de 1922 e no ano em que completa seu centenário, a Escola Maria do Socorro homenageia um dos escritores brasileiros que tanto se destacou nas suas contribuições literárias. Oswalde Andrade, José Oswalde Sousa de Andrade, com o vice-nome de Oswalde Andrade, nasceu no dia 11 de janeiro de 1890 em São Paulo. Em sua vida foi poeta, escritor, ensaísta e gramaturno e faleceu em 1954, aos 64 anos, vítima de um infarto. No primeiro pelotão, alunos conduzindo a parte da escola. No segundo pelotão, Bandeiras do Brasil, Pernambuco e Santa Cruz de Capivarine. No terceiro pelotão, os nossos lindos. Olha aí, o banner do Oswalde Andrade contando um pouco da história. Ele que nasceu no dia 11 de janeiro de 1890 em São Paulo. Foi poeta, escritor, ensaísta e gramaturno de Tassila do Amaral. Olha que lindo. Moçava de palmas para o nosso pelotão, gente? Esse é o caráter. Agora, memórias sentimentais de João Miramar e também, ao Brasil, Os Condenados. São todos aqui, Os Bobolês e As Crianças. São capas de livros maravilhosos. O João Gabriel, filho da Deise, está perdido. Encontra-se aqui na frente do nosso palco. Atenção a Deise. O João Gabriel. Filho de quem? Deise. Atenção, Deise. O João Gabriel está aqui na frente do palco. Vem buscar. Gente, olha. Essa é a banda marcial da Maria Lúcia, Escola Maria Lúcia. E olha só como eles estão aqui se apresentando. As nossas balizas, a nossa banda. Uma salva de palmas. Escola, muito obrigado pelo carinho. Desculpe já que é uma banda maravilhosa. Todos os condutores, funcionários, corpo decente, que aqui vieram fazer parte da nossa apresentação. Vamos ouvir a nossa banda. Atenção a Deise. O João ainda encontra-se aqui na frente do nosso palco. Ele está perdido. Ele está indo agora, tá? Dois do bairro São Jorge e Santa Cruz do Quatro Marilhe. A realização da escola partiu de um grupo de mães e alunos com necessidades especiais para inclusão dos mesmos do ambiente escolar, cujo nome se deu em homenagem ao adolescente natural deste município. A escola passou por uma etapa de mudanças, tornando-se uma instituição de ensino regular do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, contando hoje com uma equipe de 30 funcionários. Ele como gestor, o professor Júlio César Alves, secretária professora Elisângela Gomes e o coordenador, o professor José Ateilton da Costa. Nossa escola funciona nos dois turnos, com um total de 300 alunos distribuídos em turmas do primeiro ao quinto ano, buscando um olhar diferenciado para os nossos alunos, trabalhando a sua autoestima, desenvolvendo suas habilidades e potencialidades. O primeiro pelotão é das bandeiras. Bandeira do Brasil, bandeira de Pernambuco e a bandeira de Santa Cruz do Capiparibe. Uma salva de palmas ao nosso primeiro pelotão com as bandeiras. Em Itabira, Minas Gerais. Filho de Carlos de Paula, atrás de Júlio César Alves do Mundo de Andrade. A rua deixou boas lembranças. Brincar na rua é maravilhoso. Quem não brincou na rua com areia, carrinho, correto? Os alunos que trazem essa temática são os alunos das turmas do primeiro ano, um bar inteiro, ensino fundamental. A beca chama a atenção dos pequenos leitores, como se observa. Salva de palmas ao nosso pelotão. O quinto pelotão vem com o poema Quadrilha. O título remete à dança de quadrilha da festa junina, na qual ocorre a famosa troca de pares. Nesse poema, o amor não é correspondido, pois um amava o outro que não amava de volta. Gável, jardim apenas, pétalas, presságio. Amor, eu disse, e floriu com a rosa, e balsamando a tarde melodiosa. O sétimo pelotão, o poema Relógio. O poema Relógio do Rosário delineia a trajetória, a delineia a trajetória, o meu em que busca... Como a história de um garoto, foi a doça mais do limite. O menino, desde pequeno, tinha rosto por aventuras. É uma viagem ao zoológico que acaba encontrando a sua parceria para as aventuras. Uma girafa. Um saldo de palmas ao nosso pelotão. E olha essa girafa. Olha que girafa grande. Você gostou da girafa. Sobre campeonatos, campos do mundo, rivalidades entre grandes times e lances geniais de pelema, negar, rincha e outros. Os alunos que trazem essa temática são alunos da turma do quinto ano, o cego em cima fundamental. Combinados pelo professor Luísio Sesma, salvo de palmas aos nossos jogadores. E a jogadora aqui também. Nossa jogadora. Muito bem. A voz das mulheres representando aí. É, futebol é pra todo mundo. Homens e mulheres. Não importa a idade, o corpo, a sociedade social. Não importa nada. O futebol envolve todas as pessoas. E o pés com o plenatório dos funcionários da escola. Esses são os colaboradores que diariamente contribuem. Na igreja de vento de Santa Cruz, no Capiparim. Olha só, femininos. Os salvos de palmas para a banda marcial do clube de 10 gravadores. Aventureiros. A escola principal, o professor Silvio Ferreira Barros, foi fundada em 29 de dezembro de 1987. A patronese foi professora, atuante na rede pública de ensino e contribuiu com o ensino e aprendizagem de diversos estudantes. Com o quadro atual de 49 colaboradores, distribuidores, gestão, coordenação, secretaria de serviços gerais, estagiários, cuidadores, professores. A escola oferece a modalidade de ensino fundamental 1 e 2, nos turnos matutinos e respectivos. No primeiro pelotão, a orientação geral trazendo as bandeiras. Bandeira do Brasil, bandeira do Pernambuco, bandeira da equipe. No segundo pelotão, nós temos também o banner, uma biografia de Jorge Amado. Infância e adolescência de 1912 a 2001. Confecções de livros, Capitão de Areia, Gabriela Tava e Canela, Dona Flor e seus dois maridos. O Amor do Cacau, Dieta do Agreste, Dentro dos Milagres. Jubiaba, Luzas também com as obras. E no último pelotão, também uma salva de palmas aos funcionários, professores, coordenadores, todos que fazem parte da Escola Municipal Professora Servi Ferreira Barros. E a escola vem acompanhada pela banda marcial de Zé Abriano de Maria. Jovem Pan, Marcial, José Danilo de Maria. Chama de palmas, gente! Professor Marcial! Senhor Marcial! Música Música